Eu queria muito vir conversar com você, especialmente agora, por causa do mês de abril, que a gente tem o Dia Mundial da Luta Contra o Câncer. A gente tem aí em mente, bem claro, pelo menos duas histórias, e eu queria que você comentasse um pouquinho do diagnóstico genético, do câncer em si, câncer associado ao tratamento de reprodução assistida, o que você pode comentar pra gente? Vamos lá, então. Vamos começar falando dos casos, né? Esses dois casos que são casos que realmente chamaram mais atenção. Acho que são casos índices que a gente teve pra representar essa questão do diagnóstico, a importância do diagnóstico genético pré-implantacional, na exclusão dessa doença, que é o karma do século, que é o câncer, da árvore genética de uma família.